Foi ampliada a atuação das forças armadas no território Yanomami na divisa com a Venezuela. Isso por meio de um decreto que aumenta o combate ao garimpo ilegal na região. A proteção dos Yanomami conta agora com o reforço das forças armadas nos 150 quilômetros do território que abrangem a fronteira do Brasil com a Venezuela. Pela primeira vez desde 2020, os alertas de novos garimpos ilegais na região foram zerados. Com a presença dos militares na fronteira, o governo quer evitar que criminosos voltem ao território Yanomami. Em todo o ano de 2022, foram realizadas 31 operações relacionadas a garimpos ilegais no país. Desde o início de 2023, há uma operação contínua que já resultou na destruição de 323 acampamentos e de 151 balsas de garimpeiros e no confisco de pelo menos 2 bilhões de reais de investigados. Em outra frente de atuação, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei para regulamentar o comércio de ouro no país. A proposta determina, por exemplo, a exigência de nota fiscal eletrônica nas transações e acaba com a presunção de boa fé para quem compra e vende ouro sem comprovação da origem do mineral. Flávio Dino apresentou ainda um balanço das apreensões de armas de fogo em todo o país. Em 2023, até agora, foram apreendidas 3.259 armas, número maior do que o registrado em todo o ano de 2022, que teve 2.031 apreensões de armas. O ministro destacou ainda que todas as apreensões eram de armas ilegais que estavam em posse de organizações criminosas. Nós temos, sim, eficácia mais alta no controle do armamentismo irresponsável e ilegal. Nós estamos falando aqui de armas de quadrilhas, armas de organizações criminosas. O ministro da Justiça e Segurança Pública fez ainda um balanço da Operação Escola Segura, que busca evitar ataques a escolas do país. Desde abril, 368 pessoas foram presas ou apreendidas e houve a condução de 1.595 menores suspeitos de planejar ataques. Foram registrados ainda 3.396 boletins de ocorrência e 2.830 casos estão em investigação.